Música Esse é o gato mais feio do mundo? Não! Hã? Esse é o gato mais feio do mundo? É o gato que não agrada tanta gente. É o mais fofo. Bem-vindos a mais uma playlist de raças do nosso canal. Hoje a gente, nessas últimas playlists, muita gente reclamou. Cadê os gatos? Cadê os gatos? Então, toma ele gato. Estamos fazendo muita raça de gato diferente. E dessa vez nós estamos com essa gata. Eu estava esperando a hora de gravar com o Sphinx. Mas esse gato sem pelos, que é muito estranho. Vocês têm que ouvir que é muito estranho. É muito estranho. Esse gato aqui é muito estranho. Você é muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. Esse gatinho. Mas é bem diferente. É bem diferente. Bem simpáticos, não é? Uhum. Bom, a história desses gatos, como toda história de gato, de raça, é muito complicada. Porque poucas raças são aquelas que os caras falaram assim, agora eu vou desenvolver uma raça tal. Não. Os caras vão misturando e vão saindo. E na verdade, o que eu sei dessa raça, vocês vão me corrigir. Nós estamos aqui no gatil Tomazini, na cidade de Realeza. Você é a Maria Clara, você é o Cauã. Perfeito. Essa dupla aqui, vocês criam diversas raças. Qual é a tua raça predileta? Se falar Sphinx, eu vou falar, não pode ser. É? É. Por isso que você fez questão de apresentar, né? Exatamente. Deixou teu pai de lado. Falei, não, vamos a gente... É a minha vez de brilhar, né? É a minha vez de brilhar, certo? Tá. Vamos lá. Muito tranquilo, né, cara? Eles são muito calmos, muito dóceis, muito carinhosos. Eles são simpáticos. Gente, a história é muito confusa. Disseram que essa origem, original, original, né? Enfim, ela veio do Canadá. 1960 é alguma coisa, surgiu primeiro, um nego achou dentro... Foi assim, parece que um casal de fazendeiros lá... Vocês vão me corrigir, né? O que eu sei é isso. Essa é uma. Encontrou... É uma delas, né? Vamos nessa. Então, começar com ela. Encontrou, dentro de uma ninhada de gatos, encontrou um pelado. Ah, que coisa incrível. Temos um gato pelado. Aí, parece que encontraram outro pelado. Aí, puseram os dois pelados juntos. E aí, vocês sabem que dois pelados juntos fizeram o quê? Fizeram mais peladinhos. É um gene recessivo, né? E hereditário. E aí, o que fizeram foi colocar pelado com pelado. A probabilidade de nascer mais pelado, certo? Izinho com izinho. Aí, não tem jeito. Nasce recessivo mesmo. Isso quer dizer... Eu não sei se essa é uma história real. Dizendo que virou primeiro Canadian... Queto, Canadian... Canadian... Pelado. Pelado, é. Canadense. Canadense, pelado. Aí, depois... Enfim, você acredita nessa história ou não? Ou tem outras erções? Existem outras origens. Desde 1930, tem-se falado dessa raça. O primeiro relato deles foi em 1936, quando um professor francês detectou esse alelo mutante em um casal de siameses que deu luz a filhotinhos sem pelo. Então, não é americano a origem do Sphinx. Ele é europeu, americano e... Entendi. Tem muitas origens. E veio do siamês. Se você olhar, ele tem uma cara de siamês. Não tem, não? Tem um pouquinho. Não tem um pouquinho de cara de siamês, não? É, só não tem a cor. Não tem a cor, não. Bom, origens à parte, porque são muito discutíveis e cada um vai vir com uma teoria diferente e uma história diferente. Gente, me fala um pouco agora que a gente entende de onde vem, né? Hoje vocês criam... O macho e a fêmea são pelados. E nascem todos pelados? Sim. Recessivo, então, nasce tudo. Se não estou pelado com o pelado, é tudo pelado. Tá. Não só eles são pelados, não sei se vocês podem perceber, eles não têm uma coisa, não têm bigode. Eles não têm bigode. O cara não tem bigode, brother. E isso é, na verdade, um problema, porque o cara deve ser um desastre. Desnorteado. Porque os bigodes são um senso de orientação para o gato. Como é que sem bigode... Como é que você faz sem bigode? Como é que você se encontra na natureza, no mundo? Por isso ele vive em apartamento. Bom para apartamento. Perfeito. Tá. Não se fechando para deixar a janela aberta, porque ele não sabe, porque não tem as vibriças ali. Bom, de resto... Ai, garras, ele tem, que eu já vi, as garras estão inteiras, tá? As garras ele tem, só perder os pelos. Me fala um pouco das características desses, eu vi que são muito amáveis. São muito amáveis, eles são... Tem gatos para crianças também, eles são muito bons, eles são gatos ativos, são brintalhões, eles interagem bem... Com qualquer um. Com pessoas estranhas também, né? Eles são gatos que não... Ele não gosta de boné. Então, eu vou ver aí esse boné. Eu não gosto de boné, não. Não, Jami, que lindo. Pronto. As orelhas são bem grandes. Eles têm orelhas bem grandes, eles escutam muito bem, enxergam muito bem também. O problema dele, assim, de localização, é mesmo a falta só das vibriças, que fazem com que... Ele tem um pouco... Disseram que assim, tem que tomar um pouco de cuidado, que eu vi, se um cara aí, quando escala, ele não tem tanta noção, assim, como os outros têm, né? Tem um problema, sol. Tem que tomar cuidado, porque eles podem ter, principalmente nessas regiões brancas, feridas por causa do sol. Então, é melhor... É que nem a gente também, né? Então, tem que tomar cuidado, passar um protetor solar, hidratar a pele deles, porque a pele deles é um pouco mais sensível que a nossa também. Mesmo eles tendo uma camadinha de proteção, eles precisam de um protetor solar, um hidratante. E também não pode tomar tanto sol que nem a gente, né? E não usar protetor solar muito gordurosos, que isso também... É, que eles têm... Porque eles eliminam... O pelo ajuda a eliminar a gordura. Eles não têm pelo. Então, eles têm problema de gordura. E a gordura fica na pele. E a gordura fica na pele. E outra coisa, para você que acha que a tua alergia vem do pelo, não vai se livrar dessa. Não, porque a alergia vem da escamação mesmo. Essa alergia que você tem aqui, tchuu, 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 os pelos entram em turma. Mas não é... O pelo não é o problema. O problema é a escamação que acaba gerando essa tua alergia. Então, não vai falar, ah, então um bicho sem pelo não vai ter o problema de... Não, você vai ter o problema do mesmo jeito. Se você é alérgico, continuarás alérgico. Eu recomendo você procurar um médico, porque a alergia tem solução, né? Não deixe de ter o gato por causa da sua alergia. Trata a sua alergia e tem o gato. Vive bastante? Tem uma vida diferente? 16 anos. 16 anos, mas bastante. Bastante. É um animal para a vida inteira, né? Tá. E com outros animais? É de boa também? Eles interagem super bem, com cães, gatos, até outros animais, ratos. Hum, com rato também? Roedor, sim. A gente tem os ratinhos ali, eles brincam com os ratinhos também. Tranquila. Não é todo gato que gosta de brincar com o ratinho, tem gato que... É, o Bengal, né? É, o Bengal brasileiro. O Bengal não... Não tem jeito, com rato não funciona. Não, vai querer pegar. Então ele é amigo de todo mundo. Fomos o amigo da garotada, a gente dizia naquela época quando eu era mais jovem, é isso? É isso. E quanto menos pelo, mais doidinho eles são. É mesmo? É, esses daqui, eles estão uma hora tranquilos, calminhos, né? E outra hora eles estão pulando em cima do sofá, em cima da cama, em cima da geladeira, da mesa, pra brincar. É um bicho estranho. E eles são barrigudinhos. Eles são barrigudinhos, eles são muito estranhos. Você tem que limpar a orelha, a pele tem que, tem que então, às vezes tem que dar uma... Tem que gerenciar a pele. Você usa o que? Lencinho umedecido? O que você usa? lenço umedecido, banho, seco, banho normal. Mas aí tem que sempre tomar cuidado com a pele, porque a pele deles é sensível. Então banho não pode... Se você for dar banho de água quente neles, não toma cuidado pra não ser uma água muito quente. Não assar ele, né? É. E higienização da pele deles uma vez por semana, pelo menos. Não é feio, cara. Eu tenho que dizer que esse cara é feio, mano. Ai, preconceito com gente rugada. É que assim, ele tirou toda aquela... Aliás, ele é chamado de Sphinx por causa lá da esfíngea de Gizé, né? Ele lembra a esfinge de Gizé. Você olha a cara de egípcio. Mas ele... Não, você vai me desculpar. É que assim, ele é tão feio que ele ia ser fofinho por ser tão feio. E ele... O que é isso aqui que ele tem aqui? É a barriguinha deles. Eles precisam ter essa barriguinha, né? Como eles não têm pelos, a temperatura deles tem que ser um pouquinho mais alta, né? Então, para manter essa temperatura elevada, eles precisam ter esse armazenamento de carboidrato na barriga. Tem muitos criadores hoje de Sphinx? Tem, bastante. Mas é uma raça difícil. É uma raça difícil de criar? Sim, porque eles têm uma alta mortalidade quando eles são filhotes. Então, numa neada de, sei lá, sete filhotes sobrevivem dois, três. É mesmo? Nasce parto normal? Normal. Tudo tranquilo, elas são muito boas mães, mas a taxa de mortalidade é alta. Entendi. Hoje, se eu for fora... Bom, então, assim, duas perguntas importantes. Veterinário gosta? Adora. Porque dá muito problema. Dá problema. É que eles têm que ter cuidado. Então, se uma pessoa... Você gosta do seu bicho, você vai cuidar dele, né? Ainda mais um Sphinx, que é um gato mais caro, que é um gato que pode ter alguns probleminhas de pele. Caro. Quanto de caro? O que é hoje um patamar aceitável para um Sphinx? de um criador é de quatro mil a seis mil reais. Entendi. Não é um gato barato. Não. Não. Ok. Bom, eu trouxe dois presentes para vocês. Tá? Tá aqui, olha. Eu não sei se vocês... eu tô numa campanha muito forte com relação ao substrato para que a gente abandone alguns substratos que são nocivos à natureza, né? E com sílica, por exemplo, que não é legal, porque como é que a gente depois devolve? Então, a gente tem usado aqui esses granulados higiênicos, né? Que são feitos de madeira que você pode jogar no teu jardim, ver que vocês têm jardim para jogar e já se reintegra à natureza. E quem mora no apartamento pode simplesmente puxar a água da privada e vai embora e se reintegra à natureza de qualquer forma. E eu trouxe isso aqui. Ai, que legal. Esse vocês não têm, porque eu vi lá, vocês não têm. Esse bebedouro aqui, ele é água corrente. Todo gato gosta de água corrente. Aliás, uns problemas recorrentes de gatos é o problema nos rins, porque não bebe água. Eles têm dificuldade de beber água. Eles gostam de beber água, você pode deixar a torneira de beber até a sua casa e você vai ver que ele vai lá. Ele gosta de água corrente. É uma coisa genética. O animal aprendeu a sobreviver porque água parada é água ruim. Então, geneticamente, eles aprenderam, tá? No DNA deles, de que água corrente é boa. Então, eles sempre vão preferir água corrente e essa fonte aqui, esse bebedouro da Furacão, ele ajuda a estar sempre circulando e ter um filtro dentro. Então, estar sempre circulando e o gato é excelente. De verdade. Acaba com o problema de rins dos gatos. Meu, sensacional estar com vocês. os presentes ficam. Eu me vou. Como é que eu vou para São Paulo daqui? Para lá? Não, por aí. Para lá? É. É isso? Eu sei. Então, vamos para casa. Olha até onde a gente veio, até a cidade de Realeza, no Paraná, Oeste do Paraná, aqui é essa, onde tem uma região que é dominada pelos italianos e alemães. E, enfim, está na descrição aqui do nosso vídeo também o contato aqui do gatil, do Tomazini, caso vocês estejam procurando essa raça simpática e bonitinha. Olha que bonitinha essa raça. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. É isso aí. Se você curtiu, dê aquele like. É importantíssimo o like para que o nosso canal sempre cresça. E o mais importante, escreve para a gente aqui nos comentários onde você vai encontrar todos os links. Enfim, tem um curso também nosso online Animais Presentes e Venenosos que você precisa conhecer. Ah, tem uma novidade que eu preciso. Gente, novo canal do Richard A Casa dos Bichos. Novo canal do YouTube. Está rodando. Sai daqui. Vai para lá porque lá você vai ver a minha casa. Todo mundo pede. Eu quero lá um reality show da casa do Richard. Está lá. Está lá. Você vai ver nu e crua a verdade da casa do Richard com todos os bichos dele no dia a dia que eu passo lá. Então, não perca A Casa dos Bichos do Richard. Vai lá. Depois saindo desse vídeo vai para lá também. Ok? Valeu e até a próxima. Obrigado, gente.